Olha, a gente tem um hábito que eu costumo fazer de todo fim de ano, arrumar as gavetas do escritório pra gente entrar aí no ano seguinte com tudo arrumadinho. Você costuma fazer isso? Mas uma dúvida que sempre fica, que a gente sempre se pergunta, é em relação aos comprovantes de pagamento. Quanto tempo guardá-los? Quais comprovantes guardá-los? Por isso eu separei aqui algumas informações que vão te ajudar caso você esteja pensando em terminar 2016 fazendo a limpeza ou começar 2017 dando aquele tapa aí na sua casa. Combinado? Vem comigo aqui no telão que eu vou mostrar. Por exemplo, contas de consumo, água, luz, telefone e gás encanado. A recomendação é que você guarde pelo menos por 5 anos. Aí eu falo o seguinte, não precisa guardar todas as contas. Tem uma lei federal que obriga as empresas, as concessionárias, a uma vez por ano, mandar em uma das contas a seguinte informação. Essa conta, ela desobriga a guarda de comprovantes em relação aos últimos 12 meses. Ou seja, você vai ficar ao longo de 5 anos com 4 comprovantes anuais, além das contas daquele mês. Guarda na pastinha para não ter problema tudo isso. A gente separou outras informações? Olha só aqui, a taxa de condomínio, 10 anos é a recomendação. Mas alguns especialistas, inclusive, sempre falam o seguinte, enquanto você morar no mesmo prédio, o legal é você guardar. Porque nunca se sabe na mudança de uma administração para outra pode ter algum tipo de problema. Vamos para o próximo aqui, pessoal, IPTU, 10 anos também, viu? Tem mais uma orientação em relação aí à taxa de condomínio. O legal é que enquanto você morar na casa, também guarde os comprovantes. Esse é um tipo de documento que você não pode realmente jogar fora, mas por pelo menos no mínimo 10 anos. Terminando aqui o nosso gírio, a gente tem mais algum? A IPVA, 5 anos. 5 anos o comprovante do pagamento do seu imposto, tanto de moto quanto a gente tem aí de carro também. Tem mais algum? Eu não me lembro se a gente colocou mais algum aqui ou foi o último? Temos sim, ó, comprovante de venda de carro, 5 anos também, para que você tenha certeza que está tudo certinho. E para encerrar, a gente tem mais um aqui, cartão de crédito e demais comprovantes. O legal é que você guarde uma vez ao ano para que não tenha problema, para que não tenha dor de cabeça, né? Mas essa onda aí de desapegar de coisas que já não te servem mais vai além do nosso escritório, viu? Deve passar por toda a casa e também, ó, por dentro da gente. Acompanhem comigo. Você gostaria de se desapegar do quê para 2017? De tanta tristeza que a gente vê, né? Criança morrendo em guerra, tanta desordem, tanta bagunça. As dificuldades, os problemas. Porque muitas vezes você faz de tudo e você nunca é considerada a nada. É, o desapego é sinônimo de esquecimento para muita gente. Se desfazer daquela bagunça toda acumulada durante o ano, parece ser um desafio e tanto, não é mesmo? Mas quando chega fim de ano, é hora de encarar a realidade. A bagunça dos meus filhos. Muita criança, muita bagunça, muito brinquedo, muito tudo. É isso que você gostaria? É, e as contas também. Mas não dá para viver sem, então a gente tem que segurar e pagar. Essa benção aqui, ó. Está aqui? Está aqui, ó. A partir de 2017 você vai deixar em casa ele? Vou, vou desapegar, vou deixar em casa. Muitas tranqueiras. Gostaria muito, fazer uma limpeza geral. E que tal começar a mudança dentro da própria casa? A Andressa tomou a iniciativa e com a ajuda de uma consultora de organização, vai entrar em 2017 com a casa todinha em ordem. A gente precisa manter a casa organizada. Eu e meu marido, a gente é, é feio falar, mas a gente é desorganizado. E eu tenho, como mulher, a gente tem que manter a linha organizada. E casa nova, a gente tem que manter tudo bonitinho, organizado. Sapatos, roupas e até os itens da cozinha não ficaram de fora dessa. Algumas coisas assim a gente fez, por exemplo, lá no quarto, os sapatos, que estavam meio confusos. Então, a minha dica para ela foi o seguinte, como o espaço é pequeno, as rasteirinhas, chinelos, tudo a gente pode arrumar cestas, caixas, assim, e colocar em pezinha. Você enxerga melhor. Nesse verão nosso aqui, não tem por que a gente deixar as roupas de inverno na parte de baixo. Elas ocupam espaço, pegam poeira. Então, o que a gente fez ali? Elas estavam na parte de baixo, a gente dobrou e manda para cima. Aqui na cozinha, o que a gente fez? Tiramos algumas coisas, setorizamos algumas coisas, né? Deixamos ali no primeiro armário, como a gente viu, só as formas, assadeiras. No segundo, as travessas, bacias, essas coisas. O eletrodoméstico que estava misturado, a gente pôs só no armário de eletrodoméstico para ficar mais fácil para pegar todo dia. Aproveitando o momento, eu até me inspirei, me desapeguei de algumas coisinhas. Bom, eu já separei aqui algumas peças que eu já não uso mais, que já não me servem. Eu vou colocá-las nessa sacola e daqui elas vão direto para a doação. Vai criar um vazio, um espaço para que novas coisas, novos conceitos, novas oportunidades, novas experiências, elas tomem, têm oportunidade de penetrar em nossas vidas. Mas além dos objetos materiais, emoções, sentimentos e lembranças ruins, também devem ser descartadas nessa época do ano. Para começar o ano com as energias renovadas, o importante é que a mudança aconteça de dentro para fora. As coisas vão acontecer de maneira positiva na sua vida. Então, tente isso, faça isso e desapegue, tanto emocionalmente como materialmente, de coisas inúteis que entravam na sua vida. É justamente isso. Vamos desapegar de coisas materiais, fazer aquela limpa na casa, no ambiente de trabalho e também desapegar de pessoas tóxicas. Tem muita gente aí que sempre coloca a gente para baixo, sempre vem com pensamento pessimista, sempre com energia ruim, né? Então, vamos se afastar dessas pessoas, vamos realmente viver num ambiente melhor, que a gente consiga passar harmonia para os outros, pessoas que só reclamam, que nada tá bom. Vamos deixar isso para trás para começar 2017 com o pé direito e realmente com pensamento muito positivo. É tudo muito difícil, a gente sabe das dificuldades, mas se a gente continuar aí com pensamento positivo e com muito otimismo, as coisas assim, as dificuldades ficam mais fáceis de serem superadas, combinado?